Esse vídeo tem um oferecimento Montenegro Cargas, há mais de 10 anos, transportando compromisso. Meus amigos, Série B, última rodada, vai pegar fogo. Por quê? Porque são 3 vagas para 4 equipes e o Ceará vem de uma grande vitória hoje diante do seu torcedor, com mais de 63 mil torcedores lá na Arena Castelão. O Ceará conseguiu uma baita vitória, merecida. O América foi muito frágil, muito, muito frágil. É uma equipe que foi muito fácil de ser dominada e o Ceará teve méritos com a grande partida ali do Salo Mineiro e também do Eric Pulga, dois jogadores que comandaram as ações, mas o mais, a equipe do Ceará conseguiu fazer com que o jogo ficasse mais fácil. Não era nenhuma novidade que o Ceará era o favorito para vencer o jogo de hoje. Por mais que o torcedor do esporte tivesse aquele secador ali, coisa e tal, uma pontinha de esperança de poder ter sido empate, coisa do tipo, mas a gente sabia que o Ceará era a faca, o queijo, o pão aberto, tudo para conseguir a vitória hoje. Até teve uma bola na trave do América Mineiro, no segundo tempo, um escanteio muito bem batido ali, quase, a bola fez ali, enganou o goleiro, que bateu na travessão e sobrou no outro lado da área ali, mas nada aconteceu. O América Mineiro viveu alguns momentos de alegria ali, mas na hora H, no momento de finalizar do último lance do jogo ali, não conseguiu fazer nada. O Ceará conseguiu, com as alterações, o Condé fazendo uma partida muito aplicada com sua equipe, conseguiu fazer com que o Ceará fique dentro do G4 novamente. Com isso, subiu já? Não, não subiu já, né? Como todo mundo esperava, como todo mundo já falava, né? Desde a rodada passada, o Mirassol, eu vejo muita gente falar assim, a soberba do torcedor do esporte e coisa e tal, e a soberba do Novo Horizontino, que eu acho que faz quatro rodadas atrás, fizeram uma festa, giraram camisa no estádio deles, com uma vitória que chegou a 64 pontos. Ninguém vai falar também da soberba do Mirassol, do treinador que foi para o Alambrado vibrar por conta de um empate com o Operário, todos os times que estão ali, teve momentos de comemoração nessa reta final, todos os times. Mas, sem sombra de dúvida, o campeonato não acabou. Aí, vamos falar da última rodada. Deixa o like aqui, se inscreve quem não é inscrito, ativa a notificação, manda para o grupo do WhatsApp para poder ajudar aqui no canal Jodefute, porque você aqui é meu convidado para deixar o teu like, e aí a interação, você sabe que sempre acontece. Bom, a rodada fica assim, desse jeito agora. Eu acho que o Mirassol vai subir de divisão, sem sombra de dúvidas. Novo Horizontino, a grande, vamos dizer assim, a grande esperança do torcedor do esporte, é o Novo Horizontino tropeçar diante do Goiás. O jogo é lá na Serrinha, o Goiás não tem mais chance, acabou a chance do Goiás agora, não tem mais chance. E agora o esporte, ele pode se aproveitar do tropeço do Novo Horizontino, com um empate, por exemplo, contra o Goiás, e aí fica para o 65, o Novo Horizontino. E o esporte, ganhando o seu jogo, ganhando, não pode empatar, o esporte não pode empatar. Ganhando o seu jogo, o esporte pode voltar para a eleite de futebol. Então, essa eu acho que é a condição mais plausível de poder acontecer, factível de acontecer. O Ceará joga um jogo mais tranquilo, de reconhecer pronto com o Ceará? Pode ser, mas eu não acredito também. Eu acho que o Ceará aí já vai no achismo, como torcedor e também como o cara que acompanha o futebol, o cara que assiste. Então, no resumo das coisas, no resumo, eu acho que o esporte sobe junto com o Ceará e o Mirassol, juntamente com o Santos, que já foi campeão. Essa é a minha opinião, mas eu quero que você diga a sua opinião. O que vocês acham? Uma pausa aqui para falar da Monte Negro Cargas, que há mais de 10 anos transporta compromisso para todo brasileiro. A matriz em Pernambuco tem filiais em Feira de Santana, Guarulhos e Rio de Janeiro, mas atende a todo o Brasil. É só entrar aqui no link da descrição no www.montenegrocargas.com.br Sabe aquela empresa transportadora que você está precisando para fazer transportes de suas mercadorias na segurança e no preço ideal? Monte Negro Cargas. E aí, vamos lá, vamos falar aqui de Esporte Santos, aproveitando para falar de Esporte Santos. A Ilha do Retiro vai pulsar domingo, 6h30 da noite, vai ter um grande jogo, vai ter todos os jogos no mesmo horário ali, decisivos. O Esporte, com o seu apoio, o torcedor, se Deus quiser, se Deus permitir, estarei na Ilha do Retiro também. O time do Esporte vai ter aí um apoio, vai ter um incentivo, vai ter também aquela vontade. Lucas Lima, o Lucas Lima vai para o jogo. O Esporte pagou a multa ao Santos, para mim, acertou, errou? Para mim, acertou. Eu acho que o Esporte tem que deixar esse cara no campo. Esse cara é um dos caras que resolve o problema do Esporte dentro do campo. Não dá para o Esporte pensar em vitórias sem Lucas Lima. É um jogador que pensa, é um jogador cerebral do time, e aí, sem sombra de dúvidas, o Esporte precisa de um cara que organize meio campo e que faça o time do ataque fluir. Então, Lucas Lima vai para o jogo, já é essa certeza. Vai ser muitas expectativas criadas para esse jogador, mas não só para ele. Vai ser uma expectativa criada para os jogadores de ataque, o Barleta, que fez uma baita partida diante da Ponte Preta. Vai ser uma expectativa para o Fabrício Domingues, que é um dos artilheiros do campeonato. Já tem 10 gols na competição. Ele pode também figurar e fazer gol. Ah, mas vai ser fácil contra o Santos, que demitiu o técnico Carilli? Pois é, o técnico Carilli foi demitido. É uma coisa correta se fazer. Eu acho que todo mundo nota que o Carilli não está no nível do Santos. Então, o Carilli já fez o que tinha que ser feito. Me lembrou muito a passagem do Guto Ferreira no Internacional. Ele, com três rodadas de antecedência, quando subiu o Internacional, se eu não me engano aqui, vice-campeão da Série B, ele subiu o Internacional e aí, com três rodadas, foi mandado embora. E não é do nível do Inter. O Guto não é do nível do Internacional. E é isso. O Carilli não é do nível do Santos. Muito, muito bom. Perfeitamente. É o planejamento para o ano que vem, que provavelmente, provavelmente, terá o Neymar jogando pelo Santos ano que vem. É mais um aperitivo para o esporte também, né? Dar esse presente para o torcedor do esporte, que também é fã do Neymar, que também gosta do Neymar, de ver o Neymar, por exemplo, jogando aqui novamente. Para quem não assistiu o Neymar na Ilha do Retiro, eu me lembro, né? Do esporte jogando em 2009, diante do Santos. O Neymar tinha 16 anos. Mas jogou nesse jogo contra o esporte. Ele jogou, entrou no lugar do Felipe Azevedo, inclusive. Eu estava nesse jogo. Então, eu vi o Neymar jogar. Mas bem novinho, bem novinho. Jogava. Já era um fenômeno o Neymar na época. Então, assim, o Santos precisa planejar o ano que vem e precisa, de fato, ter um treinador à altura. O Caixinha é um treinador que está bem cotado. Português, Caixinha. Que estava no Red Bull. Ele é bem cotado para assumir o time do Santos. Do outro lado, a gente vai ver uma equipe do Santos um pouco mais focada já no fim de temporada. Que eu não acredito que vão vir. Ah, vão botar os fraldinhas para jogar contra o esporte. Eu acho que não. O Pituca, inclusive, falou na entrevista que vai vir para cima, vai querer jogar bem contra o esporte, etc, etc. Mas a gente sabe que tem esse clichêzinho de jogador. Independente de qualquer jogador, de qualquer time, de qualquer treinador que já conseguiu o objetivo na competição, eles falam nessa questão. Ah, não tem nada oba-oba, não tem nada que ele já ganhou e coisa e tal, mas já, né? O próprio Carilli falou na última coletiva após jogo de derrota para o CRB que os jogadores não focaram mais quando viram que já foram campeões. Já meio que, tipo assim, tiraram o peso das costas, na concentração já começou a ficar mais leve. Foi isso, palavras do Carilli na coletiva. Talvez, talvez os jogadores eles pensem, não, vamos terminar aqui, encerrar aqui o jogo aqui e terminar o campeonato honrando a torcida do Santos. Então vamos lá, vamos tentar jogar de igual para igual ali, peitar o esporte, ganhar do esporte. Pode até acontecer isso, mas eu não acho, não acredito nisso. Até porque é uma viagem desgastante, os caras vão vir para cá, já fez o que tinha que se fazer no campeonato. não acredito que de fato o Santos venha para endurecer o jogo para o esporte. Porém, o esporte ele não pode pensar dessa forma, ele tem que pensar que vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo que vai mexer com as pretensões, com os nervos ali dos jogadores e também da tabela. Porque imagina só, o esporte consegue abrir o placar no início do jogo, vamos dar um exemplo, só um breve exemplo, e o Novo Horizontino tomar um a zero do Goiás lá, então vai ter que ter muito psicológico para segurar o resultado e conseguir o acesso. Porque se o Novo Horizontino empata o jogo lá e o esporte toma empate do Santos na ilha, o caroço no Angu vai aparecer. Então é isso, o esporte tem que ter mente, tem que estar focado assim como foi no jogo contra a Ponte Preta, que era o jogo com o perfil de esporte que a torcida tanto queria. Enfim, meus amigos, é isso que eu acho, eu acho que o Ceará vai subir, eu acho que o esporte vai subir por conta do tropeço do Novo Horizontino, mas não tem nada certo, não tem nada garantido. Está aí. É isso que eu venho aqui trazer para vocês, deixo um comentário para vocês. Raipa o vídeo. Quando vocês clicarem no legalzinho, no gostei, vocês vão ver a palavra raipar, e aí vocês raipam aí o vídeo para ajudar aqui o canal. Sem sobra de dúvidas, eu preciso muito da ajuda de vocês. É nóis, tamo junto.